Sim, sim, vamos lá. Pessoal, meu nome é Brenda, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, sou nutricionista e nesses anos todos aí de nutrição, me formei em 2009, como Rosângela disse, eu já fiz diversas especializações, dentre elas a parte de nutrição renal, trabalhei por quase oito anos em clínica de nefrologia, em terapia renal substitutiva, hemodiálise e também em consultório particular, onde eu trabalho também atendo várias pessoas com desequilíbrios renais, enfim, outros processos. E me tornei terapeuta, né, e a terapia vibracional quântica veio exatamente para somar mais no meu atendimento como nutricionista, já que a gente acaba vendo que muitos processos, eles estão além do físico, né, eles estão muito mais a nível sutil, energético, que leva esses processos de desequilíbrios. Então, é uma coisa que realmente veio para agregar na minha prática, que tem feito, assim, resultados incríveis com as pessoas que eu acompanho, e eu sou muito grata, né, essa pós-graduação foi um divisor de águas na minha vida profissional, realmente. Sou muito grata à doutora Rosângela também por todos os ensinamentos. E eu fico muito feliz de saber que a gente está juntos, né, criando mesmo a condição maior e melhor para as pessoas, principalmente na área aí que você atende de pessoas com dificuldades na área renal. Eu gostaria de lembrar, as pessoas, pode ser que eles não saibam tudo, mas é muito difícil conseguir uma nutricionista que entenda tanto de dieta para renal crônico, Brenda. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito a gente poder conversar sobre esse tema, porque eu vejo uma necessidade a nível de Brasil, e ainda acho que essa questão da pandemia ajudou essas pessoas, porque agora a gente sabe que você vai atender online, que eu sei que você não fazia antes. Mas então, gostaria de deixar aqui já, que vocês podem acompanhar e ver como encontrar a Brenda, porque todos os que estão precisando de uma dieta correta, adequada, nesse problema tão sério que é o problema das insuficiências renais, vocês vão ter a Brenda já disponível aqui. Eu já mandei um monte de gente para você e era um problema, né, porque viajar até Natal nem todo mundo quer ou pode. É que, na verdade, a gente tinha a liberação do conselho para atendimento à distância a partir da segunda consulta, né. A primeira, ela tinha por obrigação ser presencial. E agora, depois da COVID, né, o próprio conselho, ele normatizou que a gente pode atender pessoas aí do mundo inteiro. Então, tenho atendido pessoas de outros países, Noruega, Canadá, Portugal. Está dando super certo esse acompanhamento à distância, né, tem facilitado a vida de muitas pessoas, inclusive. Então, isso tem um lado muito bom, né, positivo, porque acaba que muitas pessoas que tinham dificuldade de vir até a cidade para fazer consulta, já tem a disponibilidade via teleatendimento, né. Perfeito. E como você mesmo começou aí falando, é muito comum que, para que você consiga fazer um atendimento mais integral, que a gente tenha que colocar uma porção aí de informação para a célula e trabalhar com esses florais quânticos que a gente tem trabalhado. E não necessariamente só os florais, mas os óleos essenciais, que são vibracionais também, né. E também, a gente deve lembrar as pessoas, o cuidado que as pessoas têm que ter com a qualidade daquele produto que vão utilizar. Então, Brenda, vamos começar você me contando, mais ou menos, o que nós podemos dar de dicas e de orientação para as pessoas, primeiro de tudo, para que elas não venham a ter uma insuficiência renal ao longo da vida. A gente vê aí quantas pessoas que vão envelhecendo e aparecendo a insuficiência renal em função, por exemplo, de infecções urinárias maltratadas, vamos dizer assim, no sentido de não resolvidas ao longo da vida, né. Então, qual é a dica que você nos dá em relação ao que você propõe para as pessoas cuidarem mais da saúde renal? Então, Rosângela, a insuficiência renal, problemas renais, eles acabam sendo processos muito silenciosos, né. Muitas vezes, quando vai aparecer um desequilíbrio maior, a pessoa está à beira, por exemplo, de uma hemodiálise, já vem anos ali se alastrando de um processo crônico instalado, né. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento, né. E aí tem, a causa é multifatorial, tem diversas causas, desde, por exemplo, a diabetes, a hipertensão descontrolada, como você mesmo falou, né, as infecções urinárias de repetição, também a automedicação, são vários os processos que podem levar a desequilíbrios, né, nesse órgão. E aí, a gente tem um grande papel na nutrição também, para modular isso, né. Eu até estou com uma lâmina aqui, que eu queria ver se dá para ver. Foi até o Osvaldo que me passou esse material, que é bem legal, eu gosto muito de mostrar no consultório, que nosso organismo, ele é formado de células, né. Nós temos células no nosso corpo, assim como a gente tem células do rim, do fígado e tudo mais. E essas células, elas são formadas de nutrientes, né, cerca de 44 nutrientes, vitamina A, B e minerais, né, vitaminas e minerais, ferro, zinco, selênio, enfim. Então, a gente precisa dessa matéria-prima, que é a formação dos nutrientes, para poder essas células, né, formarem, se agruparem, formarem tecidos saudáveis, formarem um órgão saudável, um sistema saudável, um corpo saudável. Por isso que na nutrição, a gente tem tanto resultado, quando a gente consegue nutrir o paciente, para que esses nutrientes cheguem à célula, e a célula consiga se regenerar e fazer sua função perfeitamente, né. Só que aí se envolve todo um processo, de como está a sua digestão, como está a sua absorção, como está a qualidade dessa nutrição, né, que você está consumindo, que hoje se envolve várias outras questões, né. Os alimentos, por exemplo, que a gente pensa que tem vitamina C, quando a gente vai ver, dependendo do modo como ele foi cultivado, como ele chegou na sua casa, se ele está muito processado, ele perde o teor dessa vitamina C, então tem vários processos que envolvem, e o nutricionista, ele vai fazer a melhor orientação dessa forma. E aí, isso já tem muito respaldo, né, científico, de que vários nutrientes, determinados alimentos, têm um impacto na saúde renal, né, quanto a gente tem uma dieta equilibrada. Mas isso, para mim, muitas vezes, não era suficiente, porque muitas vezes a pessoa chegava no meu consultório, né, por mais que eu tenha uma especialização em nefrologia, a gente não trata só o rim, né, a gente trata a pessoa como um todo, né, o que é que tem por trás daquilo ali, nunca é só o órgão-alvo. Mas, apesar daquilo ali, aquele órgão está merecendo uma atenção maior. Então, antes da célula ela ser célula, né, isso que a gente aprende também muito na pós-graduação de terapia vibracional quântica, essa célula é um conjunto de átomos e moléculas que carregam informação, né, energia. Então, por algum desequilíbrio, né, se perde a informação saudável do corpo de regenerar células saudáveis, por exemplo, de rim. E aí tem muitos processos que podem estar envolvidos na própria, se a gente for pensar, eu falei da parte nutricional, mas na própria questão emocional também, na medicina tradicional chinesa, a gente sabe que os rins são órgãos que acumulam muita energia de medo, né, eles cristalizam muito o medo. Tanto é que muita gente fala, ai, eu fiz xixi de tanto medo, né, aquela coisa, né, que você se urina, por exemplo. Então, são órgãos que quando a gente tem muito a energia do medo, né, a frequência do medo, a gente pode levar a perda de função renal também. Então, os florais, eles acabam ajudando muito porque eles vão trabalhar tanto na parte de ajudar o corpo, seja com um oligoelemento, por exemplo, assimilar mais a frequência do ferro, assimilar mais o ferro através de uma frequência, ou trabalhar mais a parte sutil emocional, ajudando, por exemplo, a pessoa a trabalhar o medo, né, Então, são coisas que pra mim agregaram perfeitamente na prática. Exatamente. Eu acredito que agora a maioria das pessoas que nos seguem já conhece os nossos florais quânticos, que são fórmulas florais que levam informação pra esses campos de informação, esses campos quânticos. E já que você comentou a questão do medo, justamente falar sobre isso agora é muito importante em função desse processo todo, né, Nós estamos há quase três meses aí presos dentro de casa, em isolamento social, em isolamento de tudo que é tipo, justamente criando uma situação de medo. E por incrível que pareça, né, nós todos aqui tentando melhorar, sair dessa situação, a gente nota que as pessoas ficam muito presas às informações muito superficiais da televisão, ou elas ficam muito ligadas em querer saber quantos morreram, quem é, onde é que está, em vez de tentar aproveitar esse tempo pra mudar, mudar, inclusive, de comportamento, prestar atenção em si mesmo. E aí a gente tem essa maravilha que é a possibilidade de utilizar esses florais de uma forma, inclusive, de uma orientação hoje totalmente online, porque os terapeutas florais e qualquer profissional hoje, está muito claro isso, pode trabalhar com orientações e sugestões online. No caso específico do medo, eu tenho uma experiência muito grande, inclusive eu uso muito em gestantes, que eu gostaria de deixar claro aqui, e você vai até me ajudar nisso, as gestantes, elas fazem muita infecção urinária. E uma coisa que está muito ligada na gestante é o medo. Elas sonham que os neném nascem com problema, elas sonham que o parto deu tudo errado, elas passam num processo de medo a gravidez inteira, e isso acaba acontecendo junto com essas infecções urinárias, mostrando que a medicina tradicional chinesa estava absolutamente correta, né? De novo, correta. De novo. Eu tenho usado muito o neurotóx, que é uma fórmula floral, que ajuda muito no medo. E que bom, que bom que você concorda comigo. O que você me diz do cuidado da gestante com os rins? Vamos ver. Então, só para complementar, né, isso tudo que você falou, tem uma frase muito legal de Deepak Chopra, que fala que nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos, né? Então, à medida que a gente muda nossos pensamentos, se a gente está nessa onda virtual, nessa frequência de medo, isso acaba impactando também nas nossas células. Então, não adianta, às vezes, você ter uma dieta maravilhosa, mas você ter pensamentos que lhe paralisam, né? Então, isso é o mais importante. Então, acho que em qualquer situação, seja uma gestante, ou um homem, uma mulher, a gente precisa ter o acolhimento profissional, primeiramente, né? Fazer com que aquela pessoa se sinta segura, né? Com a terapêutica, com o tratamento, que ela confie no profissional que está ali, para que ela realmente se sinta segura e não tenha esse medo, né? Que isso, às vezes, acontece, né? As pessoas estão em acompanhamento com o profissional, mas, muitas vezes, não se sentem amparadas. Então, eu sempre procuro trazer isso na minha prática, de poder estar junto, sempre disponível, para dizer, ó, estou aqui. Qualquer coisa, né? Me avise. E aí, os florais, eles acabam ajudando também nessa situação, né? Em caso de gestante, é muito importante trabalhar, e até nessa época toda de coronavírus, eu tenho recebido muitos WhatsApps e mensagens e e-mails de idosos e de pessoas também que estão já em tratamento medicamentoso para a depressão, porque estão realmente desequilibradas, precisando de muita ajuda. Então, e as gestantes também, né? Por medo de saber como é que vai ser o parto do meu filho, como é... Então, eu acabo orientando muito a questão de você desligar a televisão, não ficar presa aos noticiários, porque isso também é uma frequência que não passa uma informação saudável, né? De você poder dançar, escutar músicas, né? As próprias músicas, elas emitem frequências também, elas são terapêuticas, né? E os florais que também podem ajudar muito nesse processo. Você falou do neurotóxico, eu tenho muitos resultados bons também com o ânimos e o psicodrem. Então, dependendo do caso, eu uso um dos três ou dois, por exemplo, ou os centrales também para trabalhar essa parte emocional, né? Porque a gente acaba usando... São vários processos na consulta. A gente trata o terreno, a base, o que é que está envolvido ali de toxina, de parasita, que está fazendo aquele órgão, aquele sistema se desequilibrar. A parte emocional também e a parte também nutricional, né? O que é que está precisando de nutriente ali para aquele órgão, para aquele sistema agir. Quais são os alimentos que você recomenda nessa época que poderiam ajudar essa parte do rinco? Como é que você daria um toque, assim, de umas dicas para o pessoal em termos de alimentos? Sim. Então, em relação à nutrição renal específica, né? Hoje em dia, muito se fala, assim, de duas etapas, né? Aquelas pessoas que já estão em terapia renal substitutiva que já têm um processo ali instalado crônico que precisam, por exemplo, de um hemodiálise ou um transplante e as pessoas que estão em tratamento conservador que não precisaram ou não vão precisar, mas que precisam realmente de um controle para que aquilo ali, aquele processo não progrida, né? E aí, a gente faz todo um trabalho de restrição, por exemplo, no tratamento conservador de proteína, né? Onde é feito todo um cálculo de adequação proteica, quantidade de proteína necessária para que eu não leve mais a sobrecarga daquele órgão, né? Para que eu não leve mais a um acúmulo de ureia, por exemplo, e aí não altere essa função renal mais ainda. Uma dieta de caráter vegetariano é super bem-vinda, né? Porque também vai ter esse potencial alcalinizante ao invés de acidificante com alimentos de origem animal, por exemplo. Então, é todo um trabalho de educação nutricional e tem pessoas que conseguem se adaptar mais fácil e outras a gente precisa trabalhar mais devagar. A questão do sódio também, né? Controle do sódio, o tipo de sal a se usar, a quantidade de sal a se usar, quantidade de líquidos a se usar. Por exemplo, num tratamento conservador, a quantidade de líquidos de uma maneira geral, ela demanda mais. Você precisa de mais água para ajudar seu corpo ali a filtrar. Quando eu estou já numa terapia de hemodiálise, que muitas pessoas já não urinam, perdem totalmente a função, eu preciso de um controle muito maior desse líquido, exatamente para eu não ter um acúmulo. Então, isso aí também é outra coisa que tem que ser levada em consideração que são diferentes. E aí, controle da parte de nutrientes, principalmente de fósforo, potássio também, que a gente tem que fazer todo o manejo de técnica dietética. Então, eu oriento as pessoas como cozinhar os vegetais, quais as frutas que vão ter menos potássio, falar sobre a carambola, por exemplo, que é uma fruta que acaba sendo tóxica também para o rim, ela tem a caramboxina, então é uma fruta que se deve evitar. E aí, tem várias outras coisas que a gente aborda em consulta, focando muito na parte renal, mas também sempre levando em consideração aquele indivíduo como um todo, e não só o rim em específico. apesar de ser o maior foco, às vezes a pessoa chega no seu consultório, Brenda, eu estou desesperado porque o médico falou que se eu não melhorar, eu vou entrar, por exemplo, na hemodiálise. E aí, eu tento sempre correr contra o tempo, mas muitas vezes aí que a gente vê o quão importante é o acompanhamento com o profissional médico e nutricionista, porque as pessoas têm anos de vida desequilibrada, comendo errado, sem fazer atividade física, sem beber água, e aí depois de 30 anos elas querem resolver o problema de 30 anos em um mês, em uma semana, né? Então, a gente tem que também entender que nada é milagroso, né? Os florais ajudam muito, eu já tive casos, assim, incríveis de eu mesma ficar surpresa que em um mês a função renal, tipo, estava 20, já estava beirando a hemodiálise, no outro mês a pessoa me manda um exame, Brenda, tá aqui, minha função renal aumentou para 40, 50, e aí eu, caramba, a pessoa fez tudo direitinho, mas às vezes não acontece isso, né? Então, cada caso é um caso, né? A gente não pode dizer que isso vai curar, que isso é a salvação, mas ao mesmo tempo é um recurso terapêutico que eu vejo, assim, valiosíssimo na minha prática, junto a toda a parte terapêutica de nutrientes, né? A questão de organização do intestino também, como é que está a saúde intestinal, né? A gente sabe que hoje em dia quanto maior o consumo de prebióticos, os próprios probióticos, a gente consegue reduzir a uremia, o nível de ureia, né? Eu trabalho muito com essa parte também a nível de suplementação de prebióticos e probióticos e a correção dietética. Então, a soma de fatores que quando a gente vê o resultado é muito positivo. E assim, eu mesma, quando entrei no atendimento, né? Ali em 2009, quando eu comecei a atender, eu nem pensava tanto em atender tanto o público, assim, realmente com insuficiência renal. Mas foi uma coisa que foi natural e foi chegando pra mim, né? Acabei trabalhando aí por um tempão numa clínica de terapia renal que, assim, pra mim foi uma escola com equipe multidisciplinar incrível, um tratamento super humanizado, né? Que é o Centro de Nefrologia de Natal aqui em Natal, onde, assim, nossa, é minha família, né? Mas que eu precisei realmente me desligar esse ano pra poder atender essa demanda maior de consultório que tava chegando, eu não tava conseguindo dar conta. E, naturalmente, as pessoas foram chegando. Né, Brenda? Isso aqui, aí eu venho boca a boca, né? As pessoas e tudo mais. Aí eu vi que Limeira falou aí também do filter e do renal detox, né? Eu sempre uso, assim, praticamente, porque tem que entrar, né, com os biofatores pra dar energia. É quase obrigatório a gente quando começa a avaliar e a analisar o que tá acontecendo com a pessoa, já vem da nossa cabeça, temos que dar energia pra esse órgão, pra esse sistema. Isso. E é bem por aí. E aí eu peço sempre pras pessoas, ó, aplique, né? Procure visualizar e mandar energia pra ali, pro seu rim também, né? Não é só o automático de aplicar, lógico, isso ajuda também, mas você ter a intenção também ali, né? E explicar pra eles também que o que importa muito mais é a quantidade de vezes a ser aplicada do que o tamanho da gota ali, né? E aí, eu, e aí, assim, o filter é imprescindível. O Renal Detox geralmente eu uso nos primeiros 90 dias, né, pra ajudar nessa questão de limpeza de matriz extracelular, dessa detoxificação mais sutil, né, que muitas vezes a gente tem várias coisas ali que estão atrapalhando o funcionamento dessa matriz extracelular e não estão conseguindo fazer a comunicação direta, perfeitamente das células, né? E quando a gente ajuda, aí a gente usa, mais ou menos, eu uso, né, uns 90 dias e depois eu fico só com a informação do biofator ali, do filter. Que aí, muitas vezes, eu faço um uso crônico, seis meses, quando tá tudo bem, se tiver tudo bem, às vezes a pessoa conseguiu reverter, aí eu começo a usar, vamos supor, 15 gotas, dia sim, dia não, começando a intercalar, mas pra aquela pessoa ficar sempre com a informação ali no campo, né? Fazendo uma manutenção de longo prazo. Isso. Exatamente. Eu já tive alguns casos maravilhosos, né, eu trabalhei no consultório como nutróloga, então é um pouquinho diferente da nutricionista, mas a gente faz muita orientação. E olha só, eu já tive casos também fantásticos de pacientes idosos que chegavam pra mim com uma creatinina de 3.5, que é aquela coisa meia boca, que não sabe pra que lado vai, e os pacientes, assim, de seis meses a um ano, fica em 0,9. Impressionante também. Impressionante. É impressionante. Até de 4 também, já, creatinina de 4, eu consegui, assim, ver níveis baixando pra 2, pra 1 e pouco, sabe? em um ano, de repente. É todo um processo, mas que é incrível, realmente, você vê o quanto é impressionante, né? Exatamente. E o quanto de qualidade de vida que a gente consegue quando faz essa integração, porque a nossa, hoje, pelo menos, a minha bandeira é mostrar pras pessoas que essas práticas integrativas, elas vieram pra ficar e pra realmente transformar a vida das pessoas, porque uma, um trabalho completo em cima de uma, por exemplo, um paciente com insuficiência renal, ele vai ter que ser uma coisa pra sempre, porque aquele, aquele sistema tá com uma dificuldade que, por mais que a gente ajude, por mais que eles voltem a ter uma vida normal, eles nunca mais vão poder parar de cuidar disso, porque é o elo fraco da corrente. E o que eu vejo é que se não tivermos essa possibilidade da caixinha de ferramentas, como eu digo, cheia de outras coisas, que não apenas o medicamento, nós realmente não temos como resgatar essas pessoas. E é isso que eu quero deixar muito claro, que é um, como você diz, é um processo composto e complexo, os profissionais têm que estudar pra aprender a utilizar tudo isso, mas é muito gratificante, porque você sabe o quanto que você faz de diferença na vida das pessoas. Eu realmente acredito muito nisso. E em relação à dieta, hoje a gente tem um problema muito sério, que é muitos alimentos que são industrializados. e eu sei que existem muitas regras numa dieta para os rins na questão do industrializado. Você quer dar um toque sobre isso, dar umas dicas pro pessoal? Ah, sim. Principalmente falando assim, quem já está com o processo instalado de perda de função, se eu pensar nos empacotados industrializados, eu vou ter, além de excesso de sódio, muitas vezes da pior qualidade, que está ali, não é um sal integral maravilhoso, um sódio em grande quantidade, que pode levar a um desequilíbrio maior. É a adição de fosfato, produtos com fosfato, ácido fosfórico. Então, esse fosfato também, que o rin, ele já não consegue dar conta e discretar. O rin, ele tem muito essa função de excreção. O que o corpo não precisa mais, ele ajuda a eliminar uma das vias de eliminação, é o rin. Então, se você não consegue, não está com esse rin funcionando ali perfeitamente, eu não consigo dar conta de eliminar totalmente. E aí, uma das coisas é o fósforo. Então, esse fósforo, ele começa a se aumentar muito no sangue, a gente sempre dosa também para a cada um mês ou dois meses, para ver como é que está esse nível de fosfato, de fósforo, e evita realmente o consumo desses fósforos em adição, que aí estão na forma de ácido fosfórico, fosfato, muito presente nos embutidos, por exemplo, na salsicha, linguiça, mortadela, muito presente nos refrigerantes, e aí, o cálcio, é que ele tem uma afinidade muito grande, ele acaba migrando, saindo do osso, para se unir a esse fósforo, começa a calcificar os vasos, e aí fica muito mais difícil do sangue circular, além disso, eu vou ter um enfraquecimento ósseo também. Então, posso ter um comprometimento cardiovascular, que muitas das pessoas que têm problemas renais começam a apresentar, por conta desse excesso de fósforo mesmo adicionado. Então, tem que realmente tirar os industrializados, né? Ó, Janete, que está aí falando, uma querida, assim, a paciente, que é do Sul, né, eu fiz acompanhamento em consultório, ela tirou totalmente os industrializados da alimentação, conseguiu melhorar muito a função renal também. Então, e ela é muito educada, eu acho que é isso, o processo de mudança, de melhora, ele começa dentro de cada um de nós, né? Sim. Quando eu recebo uma pessoa no meu consultório, se ela não quiser mudar, se ela não for a primeira interessada em querer melhorar a sua vida, não adianta de nada o meu papel, né? Porque a gente é mais um facilitador do processo, mas a gente não tem uma varinha de condão que vai fazer, né? Até a gente tenta, né? Através do reiki, de várias terapias, ajudar de alguma forma, mas a gente acaba sendo um facilitador de um processo que a pessoa mesma, ela tem que buscar fazer por onde, né? Então, isso é o que é o mais importante. Eu acho que você levantou uma questão absolutamente necessária de ser discutida com o paciente, porque os pacientes, eles têm muito essa ideia, isso é uma crença nossa, principalmente da parte ocidental, né? como a gente diz, de que o outro, de que o serviço de saúde, de que o médico, de que o profissional da área de saúde é que é responsável pela sua saúde, quando, na verdade, como você diz, nós somos apenas os facilitadores. Eu gosto muito de uma palavra em inglês que diz healer, né? O healer, quer dizer, a gente é uma espécie de indutor da cura, o healer é isso, é o indutor de cura, quer dizer, a gente está, na verdade, induzindo a pessoa a se auto-curar. E eu acredito muito que as pessoas precisam, elas têm que assumir a responsabilidade, não a culpa, porque a gente não está falando aqui em culpa, mas a responsabilidade da sua saúde e a responsabilidade do tratamento. Porque uma coisa é você saber tudo o que você pode fazer por aquela pessoa, e outra é a pessoa querer fazer tudo que ela pode e deve para fazer o salto quântico da cura, que a gente chama, que é sair de uma situação e ir para uma outra, que é uma outra de saúde, parar de pensar na doença, parar de viver a doença e ir para o lado da saúde. E isso me parece que é algo que tem que ser discutido realmente com o paciente e colocado muito claramente. Eu sempre tive esse cuidado, até, de repente, a gente tem os pacientes estranhos, eu já tive um que levantou e foi embora, aliás, eu abri a porta quando ele ia embora. Se você não vai fazer o que eu estou dizendo, veio aqui, ocupar meu tempo para aqui. E, na verdade, esse foi um grande paciente meu, depois ele voltou, me pediu desculpas, me mandou trocentos amigos dele para me atender, mas, às vezes, o que a gente precisa é isso, puxar a orelha, dar um safanão e dizer, a responsabilidade é tua, cara, quem está sofrendo é você, eu posso te ajudar, mas você tem que fazer. E quando toca em dieta, você sabe muito bem que entra um processo emocional imenso, as pessoas, elas têm os, também em inglês tem uma palavra para isso, o comfort food, que é aquela comida que remete a avó, remete a mãe, a família, ao momento, aquilo pode ser o maior veneno, mas para a cabeça deles aquilo é importante. importante. Então, até desmanchar essas crenças, tirar isso, é um trabalho que a gente tem que realmente fazer. Nesses casos, eu gosto de um produto também da linha dos florais quânticos, que nos ajudam muito, que é o Consciências. Adoro. Eu acho que ele é tão bom quanto o Oxi Flower, a gente fala muito dele. E o Consciências ajuda nesse processo de orientar a pessoa, criar uma autoconsciência, é um produto fantástico nesse sentido, que é algo que eu realmente acho que é uma forma de ajudar a pessoa a ter esse olhar para si mesmo, que aliás, neste momento, a gente também tem proposto muito o uso do Consciências, especialmente associado ao Neurotox, para que elas realmente tenham uma visão diferenciada e melhor do momento. Mas para o paciente que tem que cumprir uma dieta, eu acho muito importante realmente. Isso. E assim, acho muito importante duas coisas aí que você levantou. Hoje em dia, com a nutrição e com o avanço da indústria, a gente tem muitas coisas que podem ser facilitadas, que eu falo muito assim, nós não vamos retirar os prazeres, porque às vezes aquela pessoa é apegada àquele pãozinho, àquele bolo do final da tarde que já vem ali de gerações, mas a gente vai trocar prazeres, né? Então, eu vou ensinar a fazer um pão, ensinar a fazer um bolo, mudar realmente e as pessoas aprenderem que existem essas possibilidades, né? Só realmente você trocar o foco, né? E também a questão que você levantou em relação ao pensamento, né? Um simples fato, por exemplo, pensando na questão de emagrecimento, às vezes as pessoas chegam no consultório, Brenda, eu não consigo emagrecer. A primeira coisa que você vai fazer é mudar essa sua crença que você tem embutida na cabeça, porque as palavras são frequências também, né? Primeiro assim, por que você quer emagrecer, o que é que está acontecendo e por que você está colocando dentro de você que você não consegue, né? Então, se a gente começar a mudar a forma de pensar, tem uma frase muito legal no Barras de Axis, né? Que eu gosto muito até de escrever isso nos planos alimentares, acordar todos os dias de manhã e falar, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que é exatamente pra botar dentro do nosso corpo informação de que é possível a gente ser feliz, né? Que a gente não precisa viver punindo e que a gente não acorda dizendo, ah, eu sou doente, né? Você está num processo de desequilíbrio que pode se reequilibrar. Vamos buscar resgatar essa autocura. Mas você não tem uma punição, uma sentença, né? De você ser diabético a vida inteira, né? Até mesmo a insuficiência renal, quando eu estava na faculdade, eu aprendi que era uma doença não reversível, né? Era uma coisa ali que não tinha jeito. Tanto é que muito nutricionista morria de medo de ir pro lado da nutrição renal porque, ah, não tem como reverter. Mas hoje em dia a gente já viu que isso tudo avançou e tem pessoas que saem até de terapia de hemodiálise, né? Cada caso. É um caso. De uma maneira geral é muito mais difícil você reverter, obviamente. Principalmente depois que o processo está todo instalado. Mas é aquela coisa, né? Depois que você está ali, a gente tem um câncer com várias metástases e você vê a pessoa se curar e que, teoricamente, o próprio médico já colocou na cabeça não tem cura, né? Como é que não tem cura, né? Como é que você sabe que não tem cura? Você é a primeira pessoa que tem que botar na sua cabeça de que você vai se curar, senão nada adianta, né? Perfeito. E eu acredito muito que hoje nós estamos muito mais abertos para essa proposta. E também esse empoderamento pessoal. As pessoas, elas têm que entender que o poder do conhecimento de o que você pode fazer por você mesmo, ele está aí e você tem que aprender as técnicas para esse poder vir à tona, né? Ontem mesmo eu fiz uma uma na verdade foi um um tipo de webinário com a Escola Internacional de Desenvolvimento Maravilhoso! Em cima de autocura. Justamente porque as pessoas têm que entender que nós somos capazes, mas depende de fazermos a nossa parte e principalmente conhecer isso. Nós temos que aprender sobre isso. mas é possível e a cura espontânea que a medicina convencional fala tanto, né? Ah, é uma cura espontânea. Não é nada espontânea. É algo que a pessoa buscou de dentro dela, organizou a energia para ampliar a sua capacidade de autocura e criou a situação e a condição. Porque é aquela velha história, né? Se você ficou doente numa doença crônica, degenerativa e grave, tem uma parcela de responsabilidade daquilo que você fez, pensou, comeu, né? E que às vezes, às vezes, Rosângeles, isso vem até de gerações passadas também, né? Por isso que outras terapias também, como a constelação familiar, barras de axis, o próprio Psyche também que vai ser falado hoje, né? Às oito horas com a doutora Cristiane, psiquiatra incrível. A gente sabe que dependendo das crenças que estão instaladas, a gente consegue mudar esse mindset e a pessoa tirar essa crença que estava embutida ali e quebrar um padrão de gerações que você não vai transmitir para o seu filho nem para o seu neto, né? Assim como já tem na alimentação. A gente sabe que o que a gente come na gestação pode impactar até na geração do nosso neto também, dependendo do que a gente faz. Então, os pensamentos também da mesma forma, né? Exatamente. E essa ação de informação epigenética, ela é transgeracional e comprovadamente três gerações, mas agora acredita-se que é muito mais que três. Muito mais, muito mais. Isso. Então, quando você pensa nessa possibilidade de assumir a responsabilidade das suas ações, dos seus pensamentos, e aprender a mudar isso é muito importante, porque isso vale daqui para frente para todas as gerações que dependem de você, né? Isso é muito importante. E além disso, nós também estamos sempre em ondas de vibração e o nosso comportamento e o nosso sentimento e o nosso pensamento atrai coisas da mesma onda. E isso se reverbera em termos populacionais e você vai ter cada vez mais gente vibrando naquela onda. Então, você pode ser o pivô da mudança, né? Como dizem. Você mesmo pode criar uma onda dessas de mudança e fazendo com que toda uma geração consiga melhorar a sua qualidade de vida. E eu acho que as pessoas têm que se abrir mais para isso e por isso que a gente tem que continuar brigando pelas práticas integrativas, não é verdade? Na verdade. Exatamente. E eu vejo assim, o que me faz muito feliz que eu vejo que eu estou no caminho certo é quando muitas vezes as pessoas chegam com feedback para mim mostrando, ah, Brenda, olha a receita que eu desenvolvi. Ou então, ah, Brenda, o doutor tal me passou esse remédio, mas esse remédio aqui eu vi que tem alumínio. Então, a pessoa já teve a iniciativa de ler a bula, ela já está aprendendo realmente a mudar, então não sou eu que vou falar isso para ela, ela naturalmente já aprendeu. Então eu vejo que esse é o caminho e aí ela vai e fala para o vizinho, fala para a mãe, ensina para a tia, e é todo um processo. Às vezes, inclusive a gente faz até a troca, porque a gente não é dono da verdade. Eu digo muito assim, eu não sei de tudo, eu estou sempre aprendendo, sempre, a ciência está sempre mudando também. Então, quando a gente ensina as pessoas a caminhar com as próprias pernas, muitas vezes a gente aprende muito mais no consultório, do que nos livros, pela própria prática, pela vivência. Com certeza. Com certeza. E com os pacientes, a gente aprende muito com os pacientes, não é? Sim, eu acho muito legal, porque eles trazem essa resposta que eles nos dão, nos permite que a gente pense como vai ajudar o próximo paciente que a gente vai ter nessa situação. Então, eu vejo realmente que é bem o que você diz, a gente está no caminho certo, nós sabemos que as pessoas estão abrindo a mente, mudando padrões de comportamento, mudando padrão de pensamento, e isso faz toda a diferença. E faz a diferença para aquela pessoa, para aquela família e para aquela comunidade. Eu agora acabei de lembrar isso, eu acabei de lembrar de um pacientinho que, inclusive um menino que teve um problema de uma doença autoimune, fez uma glomerulonefrite e acabou ficando com uma insuficiência renal. Eu atendi ele, ele já tinha uns 7, 8 anos, mas ele estava há uns 3 anos já fazendo diálise peritoneal. assim, não tão, não todos os dias, porque ele ainda tinha um pouco de função renal, não era total. Isso. E esse menino, eu acho que ele já tinha, ele estava com 7 anos, porque ele estava no primeiro ano do ensino fundamental, e foi muito interessante que a gente criou um processo, junto com a nutricionista, inclusive, de mudança da dieta na escola. Porque ele ficava o dia inteiro na escola, ele ia numa escola dessas que passava o dia inteiro na escola. E ele tinha uma dificuldade imensa em termos de alimentação. E você sabe que foi tão interessante, eu tenho vários casos desses, sabe, que era uma escola pequena, a escola mudou o cardápio em função desta criança. Porque aí, o que que eles começaram a ver? Mas o cardápio é muito saudável? Por que que nós temos que, por que que ele tem que comer desse jeito, os outros vão comer diferente? Vamos botar todo mundo na mesma dieta. E olha, é impressionante como as crianças aceitaram super bem. Foi muito legal. É uma experiência muito legal que as pessoas têm que se abrir para essas experiências. Com certeza. Com certeza. É esse o caminho, né? Mudar, você acaba mudando e contaminando, né? É a onda, o vírus do bem, né? Que exatamente faz assim. muitas vezes a doença, né? Tem até aquele livro A Doença como Caminho, ela surge exatamente para fazer você rever várias coisas na sua vida que estão erradas e que precisam ser corrigidas, né? A gente tem que interpretar muitas vezes o desequilíbrio e a doença dessa forma, né? E não como uma sentença, né? Não como uma sentença para ser carregada durante toda a vida, e sim como um desequilíbrio ali que pode ser corrigido. Vamos ver o que é que está alterado, né? Como é que a gente pode usar os recursos para utilizar, seja na alimentação, seja com a terapia floral, seja com a mudança de estilo de vida, uma mudança na forma de dormir. Hoje em dia, né? Agora, com o coronavírus, as pessoas que estão em casa, né? Estão conseguindo ter tempo para as coisas que antigamente elas diziam não ter tempo. Arrumar um quarto, né? Dar atenção à família, dormir mais cedo, fazer atividade física. Então, isso é uma forma da gente rever várias coisas que a gente precisa também, né? E o próprio contato com a natureza que é muito importante para o equilíbrio do campo energético também, né? De você botar o pé na grama, tomar um banho de mar, de você se conectar para poder se alinhar também, né? Todas essas técnicas. Exatamente. E mesmo as pessoas, né? Que estão isoladas em casa, elas podem perfeitamente entrar em contato com a natureza. Não necessariamente precisam ficar enfiadas em quatro cantos, né? Em quatro paredes, como diz, né? E é claro que a gente aqui em Curitiba nem mar tem, né? Mas nós temos muito parque, temos muito lugar para ir, desde que se vai em horários alternativos, hoje em dia a gente sai com a máscara. Mas eu vejo que as pessoas têm que diminuir esse medo da contaminação e com certeza botar o pé no chão, ter essa possibilidade. E tem uma outra situação que eu acho muito interessante que é a parar um pouco e olhar o pelo, né? Contemplação, né? De contemplação. As pessoas não têm tempo para isso num outro momento. Mas este é o momento disso, né? Você veja, abrir a janela e descobrir que tem uma árvore ali que nunca tinha nem olhado. Eu conversando online, conversando até com um grupo de amigas minhas e uma delas me disse isso. Nossa, eu não tinha visto que eu tinha uma árvore tão grande na minha janela. Ela mora no quarto andar de um edifício. Então, claro, ela nunca olhou para baixo. Nunca se atentou aos sinais, né? A um passarinho que veio ali. Tem uma foto bem legal, acho que eu até já publiquei no meu Instagram, que é um IP, né? E com o chão todo sujo ali das flores, né? E aí uma pessoa que fala, nossa, que IP lindo! É a outra que fala ali do lado, mas faz uma sujeira, né? Então, depende muito de como você está olhando aquilo ali, né? A forma de você parar e contemplar. Isso tudo é muito importante também quando a gente fala de nutrição, né? Porque a gente precisa desse ócio também, desse estado de contemplação, de meditação. O ócio, ele não é uma coisa que vai ser ruim, né? Não é que seja... Você precisa parar um pouco, né? Ficar conectado à sua respiração, às ferramentas de internet, tudo ajuda muito, né? Hoje em dia, a gente se conecta com o mundo inteiro, consegue transmitir uma mensagem para muita gente, mas essa era de você estar muito conectado com computador, celular o tempo todo, isso desequilibra o nosso campo energético também, né? E aí, quando eu atendo muito pessoas que trabalham, né? Com computadores, ou de repente, piloto de avião, ou quem tem muito acesso à radiação, aí eu entro sempre com o BioQuant, que é um recurso para mim, incrível, né? Para ajudar a neutralizar esse campo, além dos cristais e toda a parte de aterramento e tudo que eu acabo ensinando, para você começar a pensar em blindar um pouco essa carga excessiva de poluição eletromagnética, né? E aí, vindo 5G, vai piorar ainda mais. Porque todo mundo fala de coronavírus, mas ninguém está falando do tal do 5G, né? Não, inclusive, já surgiram algumas questões de que a pandemia, ela desencadeou em função do 5G que começou lá na China, né? Então, a gente tem que pensar seriamente, até andaram mostrando alguma coisa histórica, que eu não sei se é verdadeira, é que cada vez que surgiu uma mudança desse tipo, aparece uma pandemia dessas. Mas eu acho que tudo é válido de vocês dar uma olhada com atenção, procurar se é isso mesmo. Em relação à parafernália eletroeletrônica, como eu digo, isso as pessoas têm que se cuidar mesmo. Para você ter noção, eu tenho uma pedra desse tamanho, uma turmalina negra desse tamanho, embaixo da minha cama. Ela está lá muito perto. Ah, eu tenho no meu pescoço aqui, ó. Eu ando com ela aqui. Eu uso muito também o no anel ou pendurado no pescoço. Mas você sabe que agora a gente tem inclusive o cosmético funcional, vibracional, o Puri Protection, que vem com... Está no meu banheiro. Então, agora a gente usa a turmalina. Eu acho isso maravilhoso. Eu uso turmalina. Eu dou também. Deixo no banheiro e uso duas vezes ao dia, no mínimo. E com essa história do online, 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 eu acabo usando até mais vezes. Cada vez que eu vou lá botar batom para fazer a live, eu já passo mais um pouco. É bem por aí. Não, e eu estou atimizando todo o meu tempo também nessa época que eu estou em casa. Então, enquanto eu estou dobrando o lençol, eu boto todos os meus florais, que eu uso muitos. E aí, vou botando um, aí dobro um lençol, uso outro, vou fazer outra coisa. E assim, eu vou conseguir passar uns 10, assim, numa manhã e o tempo no instante passa. Né? Mas aí, isso depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que, para ela, tomar uma cápsula já é uma tortura. Né? Então, eu começo às vezes com um floral, às vezes eu nem entro, às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 5. Depende. Cada pessoa, não existe um protocolo fixo, né? Existem os protocolos para nos guiar, né? Assim como existem os guidelines, as diretrizes. mas isso é um guia, né? Cada pessoa, ela é única, né? Ela tem uma identidade e a gente vai adaptando ao que é mais necessário a ela, né? E é o que ela consegue usar como ferramenta também, né? Perfeito. Eu acho que essa ideia de que você tem que personalizar é fundamental. E até eu que faço muita consultoria, muita mentoria nessa área, eu costumo dizer a tudo isso que eu estou falando é bom, funciona, mas você tem que ver o teu feeling, a tua intuição para esse paciente, porque a pessoa, ela consegue se conectar com o campo da outra pessoa, né? Fazer essa ideia de você entrar no biocampo da pessoa e ver o que realmente é melhor para essa pessoa naquele momento. Então, eu acredito muito nesse contato, mesmo que seja online, a gente tem o emaranhamento quântico, né? Ou entrelaçamento quântico, não existe espaço. Então, a gente sabe que no momento que a gente entrou em contato com uma intenção, naquele momento, a gente está, é como se estivesse um do lado do outro, mesmo como nós aqui. Eu aqui em Curitiba e você lá em Natal, né? Ai, que saudade dessas viagens, gente! Nem fale! Que saudade! É, que nem fale! A gente, nesse momento, a gente vê, apesar de que cansa muito, a viagem é extenuante e tudo mais, e ocupa muito do nosso tempo em um aeroporto e tudo mais, mas sabe que eu gosto de estar aqui nessa situação de estar em casa, com marido, etc., mas, com certeza, as minhas viagens já estão fazendo falta. Assim que der, Mas, Rosângela, sabe uma coisa muito legal, assim, que antes você praticamente não parava em casa, né? Cada dia você estava numa cidade do Brasil ou do mundo. E agora, todas as pessoas que não tinham acesso a assistir suas aulas, né, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, enfim, estão tendo acesso via online de uma forma gratuita, né? E que, às vezes, não pode assistir agora, mas fica gravado, assiste depois. Então, esse é o lado bom também que a gente tem que extrair, né? E muitas pessoas abrem, não é o lado que veio pra ficar? Eu gosto muito desse lado. A minha missão é passar conhecimento o máximo possível. E se essa é uma forma que a gente atinge muito mais gente, que com certeza a gente atinge, eu quero que isso dure, eu quero que isso fique. Não vai impedir de fazer presencial algumas coisas, mas essa abertura e as pessoas se darem conta que podem escutar uma conversa que nem a nossa que bem informal e sempre tira alguma coisa disso e aprende alguma coisa com isso, em qualquer momento, eu acho que isso realmente veio pras pessoas se abrirem pra isso, porque uma das questões, né, da nós fazermos mais presencial do que online era a necessidade das pessoas, que elas diziam pra mim assim, ah, mas eu quero contato físico, eu quero presencial, eu não quero online e hoje a gente vê que é possível que dá certo e as pessoas acabam entendendo que se não deu, a internet não tá tão boa agora, vê depois e é bem por aí e eu fico muito, muito feliz de saber disso, sabe? É, e porque também nas consultas presenciais tem aquela questão do acolhimento, do olhar ali, olho no olho, do abraço, né, que a gente sempre se dá da troca, mas de uma forma virtual eu tô até conseguindo, né, também transmitir essa sensação e tá dando tudo certo, né, lógico que assim, uma coisa ou outra é diferente, mas é uma forma até de facilitar o acesso a pessoas que antes não conseguiam vir, não podiam, enfim, né, em cada situação. É sim, e a gente pode ampliar muito o nosso campo de ação com o online. Inclusive, como você disse, na questão do atendimento mesmo, vai ser muito pouco a ação que você vai exigir realmente a presença a partir de agora. Eu lembro que em 2012, quando nós lançamos a primeira pós-graduação, eu já vinha com essa ideia, eu lancei uma uma forma de, era um tipo de webinário, não era esse o nome na época, mudou o nome, mas era um tipo de webinário mensal, e você sabe que por um tempo funcionou super legal. Depois, claro, a gente também não tinha uma internet tão boa há oito anos atrás, hoje a internet tá muito melhor, também o acesso às pessoas à internet tá melhor. Então, eu tô muito feliz que este lado tá dando muito certo. Eu acho que a gente tá chegando no final, faltam só três minutos. Eita! Foi muito rápido, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, fiquei muito feliz, nós temos que repetir a nossa conversa, gostaria de agradecer todos que estão aí com a gente, e eu gostaria de deixar aí pra você uns dois, três minutinhos pra você se despedir e o que mais você tem pra nos dizer. Então, pessoal, quero agradecer, né, Rosângela, muito grata deixar aqui a todos, porque é muito assunto, pra falar, né, mas acompanhe as redes sociais, né, da doutora Rosângela mesmo, o próprio site, eu acho que da revista Saúde Quântica, tem muita informação ali acessível, gratuita, que as pessoas podem ter acesso a artigos de qualidade, escrito por profissionais, né, terapeutas, que têm suas práticas clínicas documentadas, e que podem, de alguma forma, levar a informação, e, assim, é isso, acho que fica a mensagem de que cada pessoa é única, né, apesar de que o assunto aqui é saúde renal, mas a gente aplica de uma forma diferente a cada pessoa, né, usando alguns florais de base, como a gente citou, o próprio biofator do filtro, que é a energia do rim, mas outros complementares que cada pessoa vai precisar, num determinado momento, de uma forma diferente da outra, né, então, gratidão aí, pela presença, a interação, não consegui ler todas as mensagens, eu vi que foram várias mensagens que foram chegando, mas agradeço a todos que deixaram alguma mensagem de carinho, e até a próxima, muito grata. Perfeito, ó, eu que fico muito grata, e que fico muito feliz da gente poder passar essa mensagem, de que existe possibilidade, as pessoas podem melhorar em qualquer situação, e, já que estamos terminando, eu só vou contar mais um, rapidinho, um casinho aqui, que eu lembrei, nós já, eu já atendi pacientes que estavam no leito da morte, literalmente, né, e mesmo assim, a gente conseguiu ajudá-los, mesmo no momento de mais dificuldade, a gente pode ajudar, então, eu digo que a promoção da saúde, ela pode ser feita em qualquer situação, mesmo em situação de grande doença. Com certeza. A gente pode ajudar a qualidade de vida de todo mundo, é bem isso, nos acompanhe, quem tiver interesse, procure os cursos, procure aí, e estamos aí com a Brenda agora para o mundo, cuidando, né, das pessoas com o maior carinho e com o maior responsabilidade profissional que eu sei que a Brenda tem. Gratidão, Obrigada, um abraço a todos e fiquem com a gente. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto